A Priscila tem 26 anos de experiência como economista e administradora no mercado financeiro. Sempre teve uma grande paixão pelos livros e há 10 anos criou o Instituto Hora da Leitura para ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Para incentivar a leitura com prazer, com amorosidade, em parceria com as escolas públicas, montando acervos através de doações de livros usados em boas condições e novos. A Priscila também lançou um livro com foco na sustentabilidade. E eu escrevi um livro para infanto-juvenil sobre agrofloresta e floresta sintrópica, que é um tema para aproximar a criança da terra, dos valores das plantas, dos alimentos, o que é isso, transforma em energia, de uma maneira natural. Desde então, ela tem contribuído na formação de professores nesse universo por meio de uma metodologia diferenciada em vários municípios do Brasil. O objetivo dessa iniciativa é motivar o gosto pela leitura, livros infantos-juvenis que contribuem para a formação de uma nova geração de leitores. Dentro desse contexto, a gente aproxima o professor das crianças. Então, é um adulto amoroso que lê em voz alta para as crianças. E as crianças têm a liberdade dos livros espalhados no chão de pegá-los, de manuseá-los, de ter o contato com o livro, para elas se encantarem com a leitura. Porque eu acredito num Brasil diferente, se esse trabalho da leitura, do professor ser amigo da criança e discutir sobre o livro, for feito, imagina, durante 15 anos, dos 5 anos de idade aos 20. Esse adulto vai ser um adulto diferenciado. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.